Bom, esse trabalho que a gente está fazendo aqui no município de Tupanatinga é um controle e prevenção às terminoses que apresentou no inquérito de 2016 uma prevalência de 23% e foi trabalhado 25 escolas onde 13 apresentaram uma prevalência extremamente alta. Então a gente está trabalhando a questão de educação e saúde e mobilização junto com os escolares, com os pais e com os professores no intuito de conscientizar a prevenção dessa verminose que pode levar a morte. Então é importante que todo mundo, toda a sociedade ela esteja engajada nesse objetivo para que a gente possa mudar a realidade das verminoses aqui no Tupanatinga. Para mim é uma honra receber a equipe da saúde aqui. Sabe que quando se vê um projeto desse para a escola traz benefícios para a comunidade então a gente está aqui juntamente com portas abertas para receber vocês com essa informação do combate à verminose e a gente estamos aí na luta esperamos que daqui a um ano o nosso resultado seja 0%, né meninas? Que possamos matar todas essas verminoses. Muito obrigada. E a gente pode contar com vocês para isso, pode? Muito obrigada. Em notar a gestão municipal agradecer a ação de vocês, em notar as outras secretarias que também apoiaram, né? A ação de vocês, secretaria de saúde, secretaria de educação, a secretaria de infraestrutura, de demias, né? E que essas ações possam vir no próximo ano. E a gente agradece muito a acolhida de Tupanatinga. Fomos bastante bem acolhidos aqui, né? Mas assim, chegou o fim, a gente agradece bastante. E a gente agora só espera voltar aqui com notícia boa, certo? Obrigada. Uma cidade eficiente é assim que se faz. Tupanatinga, o novo tempo já começou. Estamos aqui com 12 mães, 12 mulheres, as quais pertencem ao programa Mãe Coruja e que durante essa semana estão recebendo um curso de bordados e fita que está sendo ministrado pela professora Tânia, que é monitora do Senado. E como esse curso chegou até aqui para essas 12 mães do programa Mãe Coruja? Então essa oficina só foi possível com a parceria da Secretaria de Agricultura, na pessoa de Neto, que é o secretário de Agricultura, da secretária Meirele, que é secretária de Assistência Social, que também é o secretário de Educação, José Ronaldo. Então agora eu gostaria de ouvir das mães, né? O que significou para vocês durante essa semana estarem recebendo esse curso de bordados em recém-nascimento? O que eu aprendi é que a maioria aqui da gente não sabia nem pegar uma agulha e agora a gente está se destacando lá, né? E está sendo ótimo. Por ter essa professora ótima, que está dando essa oportunidade a nós de estar aprendendo essa arte aqui que nós fizemos. E o que vinha, a gente agradece. Eu estou achando maravilhoso esses bordados que nós nem estávimos, e tem a oportunidade, né? E ter conseguido uma coisa dessa que é bem difícil de conseguir a FIM através de você, que batalhou muito, né? Nós só temos a agradecer e aproveitar. É isso. O resultado do trabalho dessa semana a gente pode ver aqui exposto, né? Os trabalhos já realizados pelas mães, os pais amanhã estarão finalizando, né? Os trabalhos aqui nós só temos que agradecer, né? Quero agradecer a Natália, a professora, né? E agradecer a professora Tânia, né? Por essa dedicação, por esse amor, por esse serviço prestado a vocês. Eu enquanto professora também quero agradecer tanto as meninas que se desdobaram. A gente sabe do sacrifício para elas estarem aqui, mas fizeram bonito. Tá? E os bordados dela todos lindos. Estão de parabéns e ao apoio aqui recebido na escola, né? Por Cleide, por Luciene, que deram total apoio para que esse momento pudesse acontecer. E a Tânia, com toda paciência, nos ajudou e nos ensinou. E estamos aí conduzindo o nosso trabalho. Para mim é uma honra, né? Estar aqui, dando esse apoio a vocês, né? Agradecer aqui a nossa coordenadora, Márcia, né? Que estava sempre em busca de projetos. E eu disse a ela, dizendo que realmente essa parceria, eu disse, Márcia, que você conseguiu para as nossas mães. Eu estou aqui com a escola de corpo cabaco, né? Quero agradecer aqui a minha parceira, né? Porque eu disse, minha diretora. Que eu saia e ela assume o meu papel. Quero agradecer a professora Tânia, né? Que veio aqui com toda dedicação, ensinar a vocês esse posto de bordado. E parabenizar a vocês, aprendiz, né? Que estão aí as artes de vocês, a coisa mais linda. Estou aqui encantada, gente. Para dar apoio, o que vocês precisarem, a assistência que você tiver a precisar. É só falar com o Cicleto, não tiver falo comigo, que a gente está aqui em cada árvore total. Não tem do Senar, assim, que a gente veio através do Senar. Eu agradeço as parcerias que foram feitas, né? Que ficou o sindicato de Cuíque, que a Holanda é a presidente. E agradeço a parceria que foi feita com a prefeitura de Tupanatinga, né? A pessoa de Márcia, que solicitou. Que ela é a coordenadora do projeto aí, Mãe Coruja. Agradeço, assim, as duas diretoras aqui, juntos, né? Pelo, assim, o espaço que nos cedeu, né? Que a escola é pequena, mas mesmo assim, ela conseguiu um espaço para a gente dar o curso. Se não fosse um espaço, a gente teria que ir para outro local. E ela, assim, é uma pessoa encantadora, assim. Tudo que ela faz na melhor maneira possível para dar o curso. A Natália aí que não vai dar o maior apoio para a gente, né? E quanto a mãe, eu acho que estão todas de parabéns, né? Pelo que falaram, assim, Ah, eu não, a Mauri, eu não sabia que é uma linha, não é agulha, que não disse essa minha, de primeiro momento, esse plano, porque a gente não vai conseguir nem dar o pontinho. E graças a Deus, estamos de parabéns, né? Pelo que fizeram e pelo que vai terminar daqui para amanhã. Prefeitura Municipal de Tupanatinga, tempo de viver, uma nova história.